Música Toma isso Zé do Milho Toma, otário Ele é muito idiota, trouxe o dinheiro da gente Sim, eu trouxe sim Tá chorando né? Vocês só me batem Calma em si Chegou na fazenda do Zé do Milho Agora eu vou embora que vocês já me bateram muito Negativo, você não vai embora não Porque eu não vou embora É Zé do Milho, tá faltando aquele negocinho né? O que? O dever de casa eu já fiz, o dever de casa é de vocês É, mas você não fez a minha pesquisa Zé do Milho Ah, mas é porque não deu tempo, me desculpa Não deu tempo, não deu tempo Ô fazendeirozinho, manda grana do lanche Ah não, não, por favor, grana do lanche não Não, não, toma isso, que eu não tenho dinheiro pro teu Ai, tá bom Toma de novo Ai, chega de me bater Toma de novo Eu já vim apanhando Manda grana Zé do Milho Mas a grana eu ia dar pra minha mamãe que ela ia comprar uma carne Ai, ia dar pra sua mamãe, já era Dá pro teuzinho aqui Bora, manda logo essa grana Bate nele, bate nele Calma, 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 eu não posso fazer Você quer apanhar, Zé do Milho? Não, eu já tô cansado de apanhar Não, eu já tô cansado de apanhar Desdeve o dinheiro pro teu Toma aqui o dinheiro, mas todo o dinheiro eu amo mesmo É claro, pra você aprender esse lugar não é junto da gente lá na escola não Mas eu tenho que estudar lá, é a única escola que tem, aqui em Brookhaven Aham, você é muito idiota mesmo, Zé do Milho Só você mesmo pra achar que vai ser nosso amigo Tchauzinho Faz o nosso dever de casa, hein Eu acho que vocês tinham que estudar melhor Um pouco mais Bora, olha, você quer apanhar? Não, tchau Vai logo, Zé do Milho Faz o nosso trabalho, hein Vambora, se não quiser apanhar mais Até amanhã na escola Eu não quero mais apanhar nunca mais Tchau, perdedor Olha, ele trouxe muito dinheiro Vamos gastar, vamos gastar Vamos pro clipe Vambora, tia Mamãe, cheguei Eu já cheguei, mamãe Ai, filho, chegou Você continua só arrumando a casa, mamãe? Sim, mas que cara é essa, meu filho? Tá tudo bem? Por que você tá assim? Como é que foi a escola? Ah, foi tudo mais ou menos, né, mãe? Tô se perturbando de novo, meu filho É, mamãe Mas deixa, pra fazer amizade, né Eu acho que começa assim Eu sou o aluno mais novo do Brookhaven Ai, sou Você tem que dar uma lição, né? Você tem que falar pra diretoria Esse chamado sabe do quê? Do quê, mamãe? Bully O negócio do bully O que que é isso? Bully, mamãe? Eu sei que bully é igual de panela Não, bully é de panela não É de coisa ruim, meu filho Você tem que falar pra diretoria Pra eles pararem de perturbar, meu filho Pode deixar que eu fale, mamãe Você não precisa ir lá, tá bom? Deixa comigo que eu resolvo isso, tá? Hum, tá bom Se não, se você não conseguir resolver Mãe, vai lá na escola falar com o diretor e aí com os pais das pessoas, tá bom? Tá tranquila, mamãe Eu vou resolver isso, com certeza E o dinheiro da carne, meu filho? O dinheiro da carne, mamãe? É Aconteceu uma coisa aí Ah, você deixou cair, né, meu filho? Sim, eu pedi, mamãe Sim, eu fui olhar Aham, sim Então, olha Vai ser uma pra comer, tá bom? Pro jantar Vai lá no teu quarto, tá? Tá bom, mamãe Tá bom, eu vou olhar Hum, tá deliciosa essa comida, mamãe Ah, que bom, meu filho Essa galinha aqui que você matou era aquela minha galinha amiga? Não, não, era sem ser da fazenda Ufa, que injusto Quer do milho? Lá fora, vambora, Zé Mane Vem, vem Mãe, mãe O que que foi, meu filho? Eu esqueci de dar o milho da galinha Eu esqueci de escovar os cavalinhos Eu vou lá fora rapidinho e já volto, tá, mãe? Hã? Tá bom É rapidinho Ai, meu Deus do céu Ei Olha ali lá O que vocês tão fazendo aqui na minha casa? Vocês não deveriam tá aqui, já tá tão tarde Eu tava almoçando e jantando com a minha mamãe Ah, Zé do milho A gente queria fazer uma pegadinha com você Não, olha só, já basta Vocês já fazem pegadinha Já fazem tanto prank e trollagem lá na escola Agora quer fazer aqui também na minha casa? Não, olha só A mamãe queria ir lá na escola Tá bom brigar com vocês? É isso mesmo É mesmo? É É mesmo? Ah, Zé do milho Ai, me solta Me solta Me solta Você iria pra sua mamãezinha na escola? Não Eu falei que eu mesmo ia resolver Não Me solta Me bota no chão Ah, bom garoto Você vai resolver É, você vai resolver de um jeito muito diferente Ei, por favor Me coloca no chão Eu peço que vocês me coloquem no chão Eu vou te botar no chão Vem, teu Ei Não, aqui tá alto o suficiente Alto o suficiente pra quê? Fala aí, Zé do milho A galinha voa Você sabe voar também? Que voar o quê? Que coisa é essa? Subindo Ei, por favor Isso pode me machucar Gente, eu deixo de ser bobo Eu tô tentando Isso é muito alto Opa, consegui Isso pode me machucar O que vocês querem fazer aqui comigo? Quietinho, Zé do milho Como é que fala com galinha? Olha, eu já faço todos os deveres Eu dou dinheiro pra vocês Ah, assim tá indo bem Não me machuquem Porque a mamãe Ela vai brigar comigo e com você Não, eu sou um teste Pra você ser nosso amigo Não é mesmo, Theo? Sério? É isso aí Você quer ser nosso amigo? Eu quero muito ser amigo de vocês Então você sabe voar? Não Então voa Ai Ai, meu Deus Ele caiu Eu deixei Ele se soltou Não era pra cair O que que você fez? O que que você fez? O moleque morreu Será que ele morreu? Não sei Desce aí Desce Uau Eu acho que o Zé do milho morreu Ai, meu Deus Foi um acidente Eu juro Ele que pulou da minha mão Eu não soltei, não Ai, agora A gente vai pra detenção A gente vai pro reformatório A polícia vai prender a gente E foi você que jogou ele lá de cima Eu não Tu tá maluco? Foram nós dois Ele escorregou Você viu que foi um acidente Eu não vi nada Eu vi que você jogou ele do teu braço Isso sim Ai, para Eu acho que ele tá morto Vamos fugir daqui É melhor Vamos embora Ai, meu Deus Sujou Ai Ai, meu Deus Ai Tu acha que eu quebrei a costela E uma perna E um braço O que que eles fazem isso comigo Ai, socorro Alguém me ajuda Eu acho que eu preciso de ir no hospital Ai, meu Deus Socorro Mamãe Mamãe Zé Roberto Zé Roberto Zé Roberto Cadê você? A comida vai esfriar, meu filho Olha, vai alimentar as galinhas depois da janta Aqui, mamãe Zé Roberto Mãe Filho, cadê você? Aqui Filho, cadê você? Zé Roberto Estou espantalho Mamãe Não tem graça fazer isso Esse tipo de brincadeira com a mamãe, hein Ajuda, mamãe Zé Roberto Zé Roberto Que que houve, meu filho Se levanta Aí, mamãe Zé Roberto Eu falei que era pra você ter cuidado, meu filho Zé Roberto Vamos lá pra dentro, tá bom? Mamãe vai te ajudar Não se preocupa A mamãe tá aqui Eu tô ferindo, mamãe Zé Roberto Não se preocupa A mamãe tá aqui, tá bom? Vai ficar tudo bem Ai, meu filho Mãe, me pega Eu não consigo contar Tá doendo muito, meu filho Meu filho, calma Minhas pedras quebraram, mamãe Olha, eu vou ligar pra ambulância daqui a pouco, tá bom? Pra polícia também Bora, meu filho, vamos Mãe Calma, calma Mãe, fica Calma, respira fundo, meu filho Fala comigo Olha pra mim Mãe, a gente não tem telefone Vai no hospital Eu me aguento aqui, mamãe Meu filho, fala com a mamãe Fica comigo, tá bom? Não feche os olhos, meu filho Mamãe, eu acho que eu não vou aguentar mais Meu filho Meu filho Zé Roberto Zé Roberto, fala comigo, meu filho Meu filho, abre os olhos, meu filho Zé Roberto Ai, meu filho Meu filho Ai, não Ai, meu filho E agora o que eu faço? Ai, não Meu filho, isso foi Ai, eu tenho que ir pra polícia agora Eu tenho que chamar a polícia Isso não pode ficar assim Eu não vou ficar aqui Eu não volto mais aqui Eu não posso ficar sem meu filho Eu vou embora dessa fazenda E nunca mais voltar Eu vou ligar pra polícia Ai, meu filho Mamãe vai sentir tanto isso aí Sua falta Meu filho, mamãe te ama muito, tá bom? Eu vou chamar a polícia Vai ficar tudo bem Ai, eu não acredito nisso Meu filho Ai, eu tenho que ir pra polícia Muito rápido Meu Roberto Cara, eu não acredito Eu acho que a gente matou o Zé do Milho Foi um acidente Ai, eu tô ferrado Cara, nem fala Eu também tô muito assustado Viu como ele caiu E nem se mexeu mais Eu acho que a gente matou o Zé do Milho E agora nós vamos pra cadeia Não fale isso Não fale isso E se a gente for lá ver Eu ouvi tudo, hein Eu tô ouvindo tudo O que você tá fazendo aí, Aninha? Olha só Tô ouvindo a conversinha de vocês Ai, não A pirralha da tua irmã Tá ouvindo essa conversa Aninha Sai daí Você não ouviu nada Isso é uma história Que a gente tá inventando Ela não ouviu Que a gente matou o Zé do Milho Viu só Você falou de novo Você matou o Zé do Milho Matou sim Eu não acredito E o que vocês vão fazer agora? Olha Eu vou contar pra mamãe Eu vou contar pra mamãe E pro papai Se for verdade Eu chamo a polícia, hein, mano? Deixa de ser fofoqueira Não é fofoca Vocês estão falando aí Olha, a tua irmã vai ficar Vandando da gente A gente vai ser preso Por causa da sua irmã Vocês tem que ir lá Pra ter certeza Se ele morreu ou não É uma boa ideia Nós vamos lá Vamos ter certeza É, né? Olha só as encrencas Que vocês me metem Você não vai não Fica aqui Eu vou sim Vai fora Eu vou sim Vamos Não, não Olha, abusada Vamos lá, os seus assassinos Volta aqui, garota Ai, tá meio assustador aqui Quem é que vai entrar, hein? A gente tem que entrar, né? Pra ver se o menino tá bem Ai, meu Deus O Zé do milho Zé do milho A gente vai lá A gente tem que ir lá dentro Não acorda nele De repente não aconteceu nada Vamos logo Zé do milho Vamos, vamos Vem, vamos lá Vamos, Zé Linha Vem logo, vem Vambora, teu Vem logo, teu Ai, eu não sei se eu vou não Vem, grita daí Se ele estiver bem A gente já volta daqui Eu tô ouvindo uns barulhos Peraí Ai, meu Deus Eu vou, não vou Ei, peraí Volta aqui Ai, meu Deus Cadê a mãe dele? Tá tudo apagado aqui Zé do milho Ai, meu Deus Eu acho que ele tá ali na cama Olha Ai, meu Deus Tem um corpo aqui Tem um corpo também? Ele tá dormindo? Santa Cruz É o Zé do milho Ele tá dormindo? Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Então, o que que já ouve? O que que vocês fizeram? Ai, ele tá morto mesmo Já era A gente tá muito encrencado Ai, eu não acredito Eu vou contar pra mamãe Cala a boca Cala a boca, sua fofoqueira Senão tu vai morrer também Pega ele Vamos enterrar ele Vamos sumir com ele Vamos sumir com ele Coitado Olha o que vocês fizeram Ai, meu Deus Para de falar, Ninho Eu tô pensando Pensando no quem? Como você matou o menino? Eu não matei Ele caiu Foi um acidente Aqui Vamos, vamos, vamos Peraí Vamos Ei, olha só Espera Não me deixa sozinha aqui Vem, Alinha Nossa Olha só A gente tem que se prometer Que isso é um segredo Pro resto da vida, hein Ai, tá bom Vamos enterrar um menino aí Onde vocês mataram ele Calma Não fala assim, Aninha Cava aí um buraco Uh, você não vai ajudar não? Eu tô só observando Vai que a mãe dele aparece aqui Ah, não era nem pra ela estar aqui Essa tua irmã vai ser uma fofoqueira Aí, tá chorando Eu tô com medo Eu também tô assustada Calma, Aninha Calma Vamos botar ele aqui Zé do milho Tem uma morte indigna Ai, coitado Pois que chega Pronto Aqui já Zé do milho Morreu Tá bom Vamos embora Vamos embora Que aqui me dá arrepio É, eu também tô arrepiado Mas olha Foi um acidente A flotação morreu O que que é isso aí? É um acidente gigante Ai, será que é o Zé do milho? Ele me pegou Solta, solta o céu Ai, me ajuda, pelo amor de Deus É o Zé do milho Ai, vamos embora Vamos embora Vamos embora Ai, ele tá esmagando O teu Ai, meu Deus Ele tá com medo do teu Aninha, vamos fugir daqui Vamos fugir daqui, por favor, irmã Vamos embora Vamos embora Ai, meu Deus Meu Deus Que terror Ai O que foi, Aninha? Não faz nada Não faz nada É um espantado gigante Não, não machuca minha irmã Não machuca a gente Aninha, fica atrás de mim, Aninha Ai, 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 ai Eu acho que ele quer se vingar Ai, ai, ai Pegou a minha irmã Ai, não faz isso Sai de cima dela Ai, eu tô doendo Seu posto esportalho Ela não fez nada Ela não tem culpa Ai, meu Deus É melhor Eu fugir daqui Eu, eu, eu Me desculpa Foi um acidente A gente não queria te matar Zé do milho Perdoa a gente Zé do milho Ah, não Vai tua minha irmã Que não tinha nada a ver com isso Eu vou fugir daqui Todo mundo morreu Não Não, Zé do milho Não siga perto de mim Espontâneo Sei lá o que você é Não, por favor Não se aproxime A gente vai resolver isso Esquivel de mim Não, por favor Eu vou fugir daqui Ai, 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 o que que aconteceu? Hã? Eu ainda tô aqui? Mas por que que eu tô aqui? Será que o espantalho ainda tá por aí? Ah, não, eu não acredito que eu tô presa nessa casa Eu quero ir embora daqui Ah, não Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê seu like E tchau Like galerinha ou like meus inscritos Like galerinha ou like meus inscritos Oh, yeah Tchau, gente Valeu Tchau